Fala galera, meu nome é Renan Aguilera e sejam bem-vindos ao Papo de Adega. Bom, hoje terminamos, vamos terminar a saga dos aromas, né? Conversamos de aromas primários, secundários e faltaram eles, terciários. Por último, mas muito importantes. Bom, quando a gente conversa de aromas terciários, estamos falando de vinhos antigos, vinhos velhos. Por quê? São os aromas provenientes do envelhecimento em garrafa. Então a gente só vai sentir esses aromas em vinhos de guarda e que tem a capacidade de evoluir com esse tempo de guarda, com o envelhecimento do vinho em garrafa. Todo aroma que esse vinho adquiriu com o tempo, sei lá, você deixou um vinho durante 10 anos na sua adega. Esses aromas específicos que ele adquiriu nessa evolução de 10 anos são os aromas terciários. Vamos ver quais são eles? Amêndoa, ameixa, tâmara, uva seca, ameixa, já falei, né? Por aí. Cera, mel, a fava do mel, um melaço. Cheiro de carne, cheiro de caça. Gás de cozinha, por exemplo. Um aroma de folhas de decomposição, sabe? Aquele aroma que você vai no parque, tem um monte de folha molhada, aquele cheiro de folha molhada em decomposição. Já viram uma galera falando sobre o buquê do vinho? O que é o buquê do vinho? São os aromas terciários. Ou seja, vinhos novos não tem buquê. Falou de buquê, se refere aos aromas terciários. Bom, galera, é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Curte aí, se inscreve aqui, compartilhe, curta a nossa página do Facebook, tá bom? Toda quinta-feira, vídeo novo e nunca se esqueçam. Menos de oito anos, não beba. Se dirigir, não beba também. E se tiver tudo ok e for beber, com moderação. Tá bom, galera? Até semana que vem.